TV Menorá apresenta Janela do Céu Janela do Céu Uma ótima noite a todos, estou aqui em mais um Janela do Céu Hoje meu convidado lá do Rio de Janeiro Conectado aqui na nossa sala virtual Para contar um pouquinho a história dele O Heraldo Dalmolin vai contar esse processo Como é que foi a história dele com Cristo A gente está curioso para saber já Como é que foram esses primeiros passos Tudo certo, Heraldo? Amém Boa noite, irmã Boa noite a todos os ouvintes do programa Deus abençoe aí Que abençoe esse programa também Para que o testemunho sirva para a edificação dos irmãos Com certeza Então começa contando para nós um pouquinho Para a gente entender como é que foi a tua chegada ao Senhor Estava acontecendo alguma coisa na tua vida? Foi alguma circunstância? Você já veio de família? Então, eu venho de uma família católica Todos católicos, assim, muito tradicional Família italiana, né? Então, eu nasci em Criciúma Minha família toda é de Criciúma E aí eu vim a trabalho para o Rio de Janeiro Faz uns 17, 18 anos já E aí aqui no Rio eu sempre fiquei sozinho Então, minha família lá e eu aqui no Rio Meus pais, meus irmãos todos de Criciúma E aí, assim, faz pouco tempo que eu fui apresentado, né? Que eu conheci o Senhor Acho que faz uns três anos e meio Eu ia, assim, eu frequentava a igreja católica Mas eu falo para as pessoas, assim, que Nos últimos meses e anos eu estava me sentindo incomodado Porque eu tinha visitado, já, através de amigos Uma igreja evangélica, né? Uma ou outra, assim, eu nunca fiquei muito Eu não era satisfeito, não era feliz na igreja católica E quando eu conheci, assim, a denominação, assim, de igreja evangélica Eu vi que tinha algo errado, né? Nas administrações, no que era pregado na igreja católica E, por último, assim, eu já não estava, assim, satisfeito Eu estava, realmente, eu sentia que não estava correto Que estava, tinha algo errado E aí acabei até, por fim, aqui eu estava no Rio E aí eu me afastei E aí, assim, o senhor usou a minha mulher hoje, né? Eu fui casado Eu casei em 1990 E a minha esposa foi no meu casamento, na época Então eu casei com outra pessoa Ela foi como convidada nossa Porque ela era conhecida, nossa, né? Era nosso ciclo de amizade Trabalhava na mesma empresa E aí ela foi no nosso casamento E aí eu casei E depois de três anos separei E aí, depois de um tempo, eu vim para o Rio E vim para o Rio em 2005 E aí, quando eu cheguei no Rio Eu fiquei aqui esse tempo todo sozinho E em um momento que eu fui Num dia que eu fui para o Sul Porque eu ia todo final de ano, né? Passar o final de ano com a minha família E os meus pais lá Eu reencontrei A Michelle, que é minha esposa, hoje E aí a gente começou a conversar E, assim, a história de vida nossa, né? Muito parecida, né? De relacionamentos que não deram certo Casamentos que foram desfeitos, né? E aí a gente, em um ano Nós começamos a conversar, a se encontrar E em um ano a gente casou E aí ela veio A Michelle veio morar no Rio Mas, assim, quando a gente E nós nos reencontramos Ela contou a história dela E ela disse que ela era cristã E eu era a ver, assim, eu tinha Preconceito, né? Contra cristão Aí eu conversava com o senhor, assim E disse, senhor, será? Será que é isso mesmo? Esse arranjo que foi feito aqui Só que eu senti que era algo, assim, muito forte Assim, que eu sentia Pela Michelle, que sinto, né? E, assim, eu disse Ah, eu amei, senhor Se for isso, eu aceito E aí nós continuamos E em um ano a gente casou E ela veio morar no Rio Eu ia te perguntar Qual que era, assim, a tua relação com Com Cristo mesmo Porque até nessa situação Tu conta que orou, então Falou com o senhor, né? Então tu tinha essa ideia De que realmente era necessário Ter Cristo na vida Deus, enfim O que era o teu conhecimento Naquela época Tu achava que era realmente algo necessário Mesmo na igreja católica Assim, meus pais sempre Nos ensinaram a respeito De Deus De Cristo, né? Então eu tinha muito Eu sempre tive muito temor Mesmo antes Quando eu era da igreja católica E eu orava Sempre orei E conversava muito com o senhor Nas noites E como eu fiquei muito tempo sozinho no Rio Antes da Michelle E o Miguel virem pra cá Nosso filho Então eu orava mesmo E a gente Testemunha mesmo Às vezes na igreja Porque a Michelle e o Miguel Oravam lá Pra ter um marido E um pai O Miguel E eu orava aqui Antes de dormir Me ajoelhava Do lado da cama E eu dizia Senhor, eu não quero viver só Eu quero ter uma família Eu sonho em ter uma família Eu quero construir família E eu vinha De dois relacionamentos frustrados Então um casamento Que não deu certo E a gente orou Eu orava aqui Eles oravam lá E o senhor Viu Nossas orações E nos uniu Mas eu sempre Eu sempre tinha Esse relacionamento Nessa conversa com o senhor Não Na intimidade Como eu tenho hoje Porque Depois que eu vim Pra igreja Nosso Senhor Jesus Cristo Se abriu muita coisa Eu vi Aprendi muito Conheci muita coisa Mas Enfim Quando a Michelle Chegou no Rio Ela me convidou Pra visitar a igreja E eu assim Ainda meio Meio Segurando Eu não queria Mas eu disse Amém Vamos Aí fomos procurar E fomos em algumas E encontramos Uma que a gente achou Eu achei que era Boa De denominação Aí nós ficamos lá Durante dois anos E dois anos e meio E a Michelle Ela já É da igreja Nosso Senhor Jesus Cristo Há mais de dez anos Então quando ela estava No sul Ela já frequentava E quando ela veio Pro rio Então ela se afastou Mas ela sempre Comentava comigo E aí ela disse Tem uma aqui no rio E é na Jacarepaguá Aí eu dizia pra ela Eu não gostaria Porque se for à noite É complicado Por causa Do local Que o rio É perigoso Pra se andar à noite E aí ficou Passando tempo Notificando nessa denominação Só que no final Começou a incomodar A forma como eles pregavam Sempre Pregavam prosperidade Só o evangelho da graça E assim E aí foi o O ápice mesmo Quando no final De dois mil e Vinte Eles pregaram Uma passagem lá Onde eles Pregaram a parte Que era da graça E quando era O evangelho do reino Eles pularam Eles não Passaram Isso Não 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 pregaram Sobre isso E aí a Michele Ou eu pra mim Eu disse Não pode Tá errado E aí Eu disse Então vamos lá Conhecer Essa igreja Que tu frequentava Aí fomos Combinamos com o Flávio Que é o presbítero Aqui do rio E aí ele nos recebeu Num domingo Nós fomos lá E assim Foi imediato Quando eu entrei O Flávio fez Pegou a palavra Naquele dia lá Fez o culto E eu saí de lá Falei pra Michele Eu disse Amor É aqui É aqui mesmo E aí na semana seguinte O que que tu ouviu O que que tu viu Que te deu essa certeza De que ali era Onde o senhor queria Que tu estivesse? Foi Assim Não foi nem muito Pela pregação do dia Pelo que foi ministrado Foi realmente Algo que veio Assim No interior Foi o espírito Que me mostrou Que era essa A igreja Que eu tinha Que é o lugar Onde eu teria que ficar Entendeu? E aí eu cheguei lá Assim Eu vi que era uma Uma Com poucos membros Né? Tinha eu acho que Quinze No máximo Vinte pessoas E a denominação De onde a gente veio Era assim Os cultos Eram setecentas pessoas Quinhentos Seiscentos E ali eu vi Assim Realmente Um pequeno rebanho Né? E aí quando eu vi O que eu pensei Foi assim Nossa Aqui tem tanta coisa Pra gente fazer Né? Tem tanta Tanto pra crescer Aqui dentro Que eu pensei Na hora Eu disse Vamos ficar aqui Vamos arregaçar a manga Vamos Vamos trabalhar E aí depois Foi Em seguida Já o Flávio Já Presbítero Já Perguntou Se nós queríamos O grupo familiar Aqui em casa Nós de imediato Já aceitamos E a coisa Caminhou Sempre E aí depois A gente Combinamos Uma reunião Com O pessoal Da outra igreja Da denominação Porque nós estávamos Em treinamento Pra ser líderes Lá Então foi assim Um pouco Traumático Né? Mas foi Na mesma semana Já chamamos A liderança Lá e falamos Que não queríamos mais Que estávamos Indo pra Pra outra igreja E ficaram assim Chocados Né? Eles não entenderam E não aceitaram Muito bem Mas foi decisivo Na mesma semana Nós já Colocamos Tudo E saímos Já Viemos Pra cá E como é que foi Esse processo De começar A conhecer Realmente O evangelho Do reino Aquilo que o senhor Realmente deseja De nós Toda essa visão Que a gente tem Dentro da igreja Do senhor Jesus Cristo Né? Todos os membros Têm Esse acesso Né? E como é que foi Pra ti Começar A entrar Nessa visão Então Aí Logo em seguida Já assinamos Uma TV Menorá Né? Aí a Michelle Já me deu Uma Tipo Umas instruções Né? De onde buscar Como buscar Os canais Ali E aí Já comecei A ver as mensagens As ministrações Do apóstolo E A cada ministração A gente vai Vendo mais Com mais clareza Né? Como são Realmente Como são as coisas E E o constrangimento Que isso gera Nós Né? Mesmo nós Sendo Teimosos E obstinados E não Obedecer Mas Aquele temor Ele vem Aquele constrangimento Né? De que Cada 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 Administração Em cada Administração Nós A gente Recebe algo Que a gente Vê que a gente Tá errando Né? Onde tem Que ajustar Né? E aí Através da TV Menorá É que eu fui Me alimentando E até hoje Né? E tu lembra Assim Qual foi Os primeiros Assuntos Que tu começou A ouvir Que tu começou A sentir Que algo Dentro de ti Tava sendo Trabalhado? Foram os primeiros E continuou Sendo Porque tem Muito Tem muito Áudio Ali É O padrão Divino Da família Porque Eu entendo Que Tudo começa Dentro de casa Né? Na família Então assim Ali onde Nós temos Nós temos Que Fazer Um Alicete Sólido Né? No senhor Pra que De dentro Da família Que nós vamos Crescer Em vida Na igreja Com os irmãos E E E Até No mundo Né? Onde Onde Estão os ímpios Né? Pra fazer A diferença E Assim que tu comentou Que ao chegar na igreja Já olhou e pensou Né? Vamos Regaçar as mangas E trabalhar Né? É um pensamento Que com certeza Agrada muito Ao senhor Né? Porque quando o senhor Vê um coração disposto Né? A servir Realmente A levar a obra Adiante Tanto Externamente Para os outros Quanto para si Né? O senhor Já fica Alegre Né? Com o coração Disposto Assim E como é que tu sentiu Essa Como é que eu posso dizer Assim Essa oportunidade Que o senhor Dá, né? Porque eu vejo Que isso tem muito Na igreja do senhor Jesus Cristo, né? Que é Todo mundo Que se dispõe O senhor Dá uma tarefa O senhor coloca Ali junto Nesse embate Que a gente tem De estabelecer O reino, né? É Eu Eu tenho Poucos Pouco tempo Né? De De Batismo, né? Que eu me batizei Nessa Nessa denominação E eu tenho um ano E vai fazer um ano E três meses agora Na igreja do nosso senhor Jesus Cristo Então assim Eu tenho Eu tenho um comparativo Né? Entre Eu sempre faço um paralelo Entre a A denominação onde eu estava E onde eu estou hoje, né? E nós A gente vê Muita diferença Né? Nas denominações Assim Nós não temos Muita oportunidade De fazer algo, né? De servir Porque Tem as regras deles, né? E na igreja Do nosso senhor Jesus Cristo Quem estiver disponível Vai ter Muito trabalho Pra fazer Né? Pra servir E E sempre é Usado, né? Pra Pra esse fim Então assim Isso Deixa Nos deixa Muito felizes, né? A gente se sente útil, né? Pra fazer Pra 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 Trabalhar Na obra, né? É uma oportunidade Pra gente Crescer, né? Tanto Sim Como membros Do corpo de Cristo Como nós mesmos, né? Porque Quando a gente se dispõe Pro senhor Não é só Um doar-se, né? A gente recebe Muito de Cristo, né? A gente recebe muito Quando a gente tá Produzindo também Pro senhor, né? E se tu fosse Comparar, assim O Heraldo De antes, né? De estar aqui na igreja Antes de ter Esse contato maior Com o senhor Com agora Qual seria a maior Diferença que tu viu Na tua vida? Eu mudei bastante A minha família Enxerga isso Vê isso Claramente, né? Eu sou Eu tenho um temperamento Clemático Então, assim Eu, por natureza Eu sou Um pouco Quieto, né? Mas Eu 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 era Eu era muito Impaciente e nervoso Antes Eu não tinha Muito controle Sobre isso, né? Isso me Me incomodava muito Depois que eu vim Conheci o senhor E vim pra igreja Nosso senhor Jesus Cristo Eu Eu Com as ministrações Com as leituras Tudo Tá tudo ali, né? O alimento Ele te Te supri em todas Todas necessidades, né? Inclusive no teu Comportamento, né? No teu Na tua atitude No que tu faz No dia a dia, né? Pra tu Aprende a te A te controlar Sobre as circunstâncias, né? E eu Eu Assim Eu não Expressava Mas eu guardava Tudo pra mim Mas aquilo Dentro de mim Ficava Eu dormia mal, né? Eu acordava à noite Pensando em trabalho Eu sempre fui muito Eu sempre fui muito ligado Ao trabalho secular, né? Como se chama, né? Eu sempre fui muito Caxias, né? Então assim Eu não Eu não descansava, né? Hoje Às vezes eu saio Com meu filho Pra pedalar No final do dia Antes do final do expediente Às vezes eu Eu vou fazer alguma coisa Igual na rádio, né? Que a gente tem a rádio aqui Durante a semana A gente tem programação Aí eu participo Na quarta virtual E na sexta-feira presencial No horário Do trabalho secular E antes Nem pensar Eu começava Sete horas da manhã E saia onze Meia-noite Do computador Isso era muito Muito Cansativo, né? Então hoje Eu Eu mudei bastante Nesse ponto No relacionamento Com as pessoas Com certeza Eu mudei bastante, né? Até no início Quando a Michelle E o Miguel Vieram pro Rio No início Eu me senti Meio perdido Porque Eu vivia sozinho Acordava Sem falar com ninguém Passava o dia Tranquilo No meu mundo, né? Depois veio a Michelle E o Miguel A Michelle A Michelle É sanguínea E o Miguel É O Miguel É o outro ali Que é É ligado 220 Né? Então assim Eu passei alguns meses Que a Michelle Até olhava e me dizia Amor Tu deve estar dizendo Onde eu fui Amarrar o meu burro Mas eu perceberei Eu falava Senhor O que eu queria Era uma família E eu tenho uma família E eu vou Vencer Esse meu lado E eu vou ter Você Você persistente Porque Eu pedi isso pro senhor E hoje Tá uma bênção, né? O Miguel continua 220 A Michelle Continua sanguínea E eu Não sou mais Aquele fleumático Já tô Migrando pro sanguíneo Pra equilibrar Todos os temperamentos Né? Pra acompanhar O senhor usa Todos os pontos Ao nosso redor Né? Pra transformar O nosso caráter Né? Pra mudar Aquilo que a gente Às vezes por anos Né? Formou como certo Como ideal E de repente O senhor não quer mais isso Né? O senhor quer uma transformação Uma renovação E tudo começa na nossa mente Né? Como tu falou Foi através do material Lendo Que uma atitude Do dia a dia Teve uma transformação Né? Foi renovada E isso é só o senhor Que pode fazer, né? Dar essa mudança Total dentro de nós Conseguir colocar Na nossa mente Né? Que realmente Aquilo ali é o perfeito Do senhor, né? E como é que foi A tua relação Assim Com Cristo Porque agora Tu falou, né? Que o teu dia a dia Mudou, né? Conseguiu ver Tuas atitudes Teu temperamento Né? Sofrendo essa mudança Mas como é que foi A tua relação Com o senhor De conseguir sentir Ele talvez mais próximo A experiência do batismo Também, né? Que pra muitos É um ponto de partida, né? Sim É, eu não vim Como muitos falam, né? E até que no Rio O presbítero Brinca muito comigo Porque eu não vim Pela dor, né? A Michelle E a minha esposa Fala que eu vim Eu vim por amor Eu não fui forçado Eu não passei Por nenhum Um trauma Pra aceitar Ver Pro senhor Então foi Foi assim Foi conduzido Pelo espírito Eu fui Eu fui gostando, né? De estar De estar aqui Então É Mas assim Muitas A aproximação Na intimidade Aumentou bastante Como eu falei Antes eu tinha Eu era muito próximo Eu orava muito Conversava muito Com o senhor, né? Mas depois Quando eu vim Pra Fui batizado E quando eu vim Pra igreja Nosso senhor Jesus Cristo Eu tive Através do material Através das ministrações Eu fui Me aproximando mais E tendo intimidade, né? Todo dia de manhã Acordar mais cedo Pra entregar As primícias, né? A oração Sempre orar De manhã E durante o dia Formalmente Ou informalmente, né? E a noite Então Isso vai Te aproximando, né? Do senhor Vai tendo mais intimidade, né? E antes eu não tinha isso E principalmente Antes Do batismo mesmo Eu nunca tinha Lido um capítulo Da bíblia Eu 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 Conheci a bíblia Realmente De fato Que tem na bíblia Depois E é o que eu falo Pros meus familiares, né? Assim Quando eu falo Algo que eu vou No sul E converto com algum deles, né? E que eu tenho oportunidade Eu falo Da passagem Capítulo Tudo Eu digo Na bíblia Diz assim Aí eu falo pra eles E tá na bíblia Se vocês acreditam No que está na bíblia É esse o modo correto E assim O meu irmão já está Lendo a bíblia Então Eles estão Porque o católico Ele crê No que está na bíblia também Né? Então Se chegar pra Pra um católico E falar assim Ó É assim E está E a bíblia Está na bíblia O senhor vai voltar Isso está na bíblia Ele já Jesus já esteve Uma vez na terra E ele vai voltar Pela segunda vez Pode não acreditar Ou achar Que nunca vai acontecer Mas está na bíblia Então se está na bíblia Por que não vai acontecer? Então assim Aí as pessoas vão Eles, né? Vão entendendo E vão até Tendo um temor Quando a gente fala assim E vão realmente Confirmar O que está na bíblia Então antes Eu não conhecia Porque eu não li a bíblia Eu não li um capítulo Antes da bíblia E depois que eu passei A ter contato Eu li toda a bíblia E todos os dias Eu estou acessando E o senhor tem sempre Envelado cada vez mais É uma caminhada diária Que a gente tem Com o senhor Desde o momento Que a gente conhece E nunca vai encerrar A gente vai estar com ele Até o momento Que ele voltar Até o momento Que a gente foi Para junto dele Então Heraldo Muito obrigada Por compartilhar Aqui o teu testemunho Gostei de deixar Ainda uns minutinhos Finais Para te deixar Uma consideração final Uma palavra Para quem está nos ouvindo Talvez também Está na dúvida Se realmente Dá esse primeiro passo Com o senhor ou não Então que tu deixe Teu incentivo Amém Eu acho que a gente Só vai entender O que é Estar com o senhor Aceitar Esse caminho Depois que nós Realmente vivemos isso Eu acho que Vale Para quem Tem dúvidas Dar uma oportunidade Para o senhor Mostrar O caminho dele A gente Com certeza Nós sentimos mais paz Nós sentimos mais Tranquilidade No dia a dia E se colocarmos Realmente Nosso caminho Para o senhor Para que ele conduza Todas as coisas Vão ser acrescentadas O que nós temos É que nos entregar Nos dedicar Ao que ele tem Transmitido Para nós Através do ministério E o senhor Nunca nos Nos abandona Em tudo Nós somos Supridos E se nós Formos obedientes A palavra Ao que é Ministrado Nós não vamos ter Problemas Nós não Vamos ter Dificuldade As circunstâncias Vão surgir Os problemas Vão surgir Mas Nós passaremos Pelos problemas Pelo que vier Com mais Facilidade Mais estabilidade Sendo o senhor Do nosso lado É verdade Então muito obrigada Pela sua participação Por contar o seu testemunho Para nós E muito obrigada A todos também Que estiveram aqui Acompanhando mais um testemunho No Janela do Céu TV Menorá apresentou Janela do Céu Janela do Céu Tchau Tchau